Pera, o que? Ah, batei a toa e te ama. Pera, pera um segundo. Onde é que você tá indo? Cara, você abre a porra da nossa língua. Corre d'água. Vai! Aí vem os policiais. Preciso de umas lanternas no meu local. Polícia! Abra agora! Não, não. Prisioneiros, falem onde estão. Polícia, você precisa se identificar. Se você estiver aí dentro, sai agora. Desculpa, cara, mas é você ou eu. E eu não vou voltar. Ah, que se dane. Eu tô indo. Cara, toma cuidado. Fica pra trás antes que vejam você. Avistei ele. Iluminem aqui. Vai pro céu agora. Não me faça te dar choque. É, é, pegamos o som. Pode ser mil menos. Não pode ser nenhum prisioneiro do meu setor. Nem se não tem força. Ei, eu dei um coisa nele. Vou ter que ter carros. Não há por onde é fugir. Entreguem-se agora. Preciso de encontrar algo pra distrair esses caras. Da última vez que estive aqui, nós prendemos metade dessa merda toda. Nossa, esse lugar tá cheirando amônia e mijo de garro. Ok, esse foi o primeiro passo. Não tem muito tempo até esse lugar explodir. Não tem muito tempo até esse lugar explodir. Eu vou verificar o dado 3. Você vai ficar bem? O que foi agora? 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 Merda! Todas as unidades, suspeita obstado na encosta. Dando a volta para a varredura. Levante as suas mãos e digam onde vocês estão. Ah, qual é? Coiotes? Ah, qual é? 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 Ah, qual é?